Fallout 76, caros gamers, sim, o game, a lenda, o meme. O jogo foi lançado pela Bethesda no ano passado e que, cara, foi uma verdadeira piada de mau gosto com todos os fãs da franquia e fãs da Bethesda, não é mesmo? O Fallout 76, que é basicamente uma cópia mal feita de Fallout 4, usa a mesma engine, usa as mesmas assets, mesmas animações, inclusive tem os mesmos bugs do Fallout 4, só que não dá pra você corrigir eles com mods, né? Porque é sempre online. E é basicamente um mod online do Fallout 4, só que pago, né? A Bethesda teve a cara de pau de cobrar, e cobrar caro por esse jogo, que tava sem conteúdo, cagado, incompleto, e foi basicamente um grande meme da Bethesda em 2018 e 2019. Mas, cara, nas últimas semanas a gente tem fechado o ano com uma chave de cu incrível de Fallout 76 pelas últimas novidades que foram, assim, absurdas. Agora, essa última de hoje é de tirar o chapéu, é de cagar pra dentro, porque galera, quem fala com vocês é online da Central, e agora eu acho que vamos passar pra vocês essa notícia inacreditável. Que, agora, o mais novo problema de Fallout 76 é que os hackers estão conseguindo roubar o seu inventário. E quando eu digo roubar o inventário, eu digo tudo. Roupas, armas, itens de microtransação, os caras roubam de você ao vivasso e você fica pelado. Você acredita numa porra dessas, meu amigo? Não, se vocês estavam impressionados que os hackers estavam conseguindo brotar um zepelin no meio do jogo do Fallout 4, se vocês estavam impressionados com os caras criando armas personalizadas, vocês agora vão ficar surpresos demais, velho. Porque não é possível... Mano, se antes eu já achava que era o fim do jogo, que o jogo já tava morrendo, esse aqui, definitivamente, é o caixão, velho. Já tá enterrado, velho, porque acabou agora. Não tem o que fazer. Olha só, você vai entender essa notícia bizarra, mas, antes de mais nada, eu só convido você que tá assistindo esse vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, o outro às sete da noite, então clica no sininho pra não perder nada. E, galera, Fallout 76 virou o novo Anthem de 2019, né? Foi o mais novo grande fracasso, não só pelo fato do jogo já ser uma porcaria desde o lançamento, já ser uma piada de mau gosto, uma afronta a nós, gamers, né? Mas, pelas últimas novidades dele, né? Como eu falei, e já trouxemos em diversos outros vídeos, os caras tiveram a cara de pau de prometer que não ia ter microtransação no jogo, que afetasse a gameplay, microtransação ia ser só cosmético, só ia pagar pra ter skinzinha, ia só pagar pra ter alguma coisinha ali, nada que ia mudar a gameplay, e aí, nas últimas semanas, eles foram lá e falaram, ou então, mas a gente reavaliou tudo aqui, pau no seu cu, tá? Agora a gente vai vender armas, vai vender coisas que modificam a gameplay, e lançaram Fallout 4, aquela assinatura de 400 reais, que você vira um VIP no Fallout 76, mano, foi tanta coisa que a gente cobriu de Fallout nas últimas semanas, são tantos absurdos, que realmente dá pra fazer uma novela mexicana, né? Dá pra fazer uma saga Fallout 76. E recentemente, o que mais chamou atenção foi que o Fallout 76 sofreu um ataque de hackers, né? Justamente em um período que ele tava de graça pra período de testes, ou seja, qualquer um podia ir lá e criar uma contra do Fallout 76 pra testar o jogo, e os hackers liberaram um hack que podia fazer qualquer coisa. Pegar armas, spawnar itens, spawnar zeppelins, que nem estão disponíveis no jogo, que zeppelin do Fallout 4 você podia spawnar, pode spawnar NPCs, personagens, mano, uma semana caótica pro jogador de Fallout 76, porque os hackers tomaram conta do servidor. Aí, beleza, a gente inclusive trouxe um vídeo recentemente falando que os hackers tinham, os hackers tinham em tese parado aqueles hacks, porque a Bethesda atualizou o jogo e tals, mas só botou um band-aid por cima daquilo, porque ainda estão hackeando de outras maneiras. E, cara, a maneira que os hackers encontraram agora de modificar Fallout 76 é, em outras palavras, genial. Genial, porque eu nunca vi uma coisa dessas em um game online. É a primeira vez que eu vejo um cara roubar o seu inventário por completo. Olha só. O post no Reddit do usuário TK Mantis, que foi postado um dia atrás, se dá por Os hackers que criaram o Pridwin, aquele zeppelin, me enviaram uma vez sobre o seu próximo golpe devastador em Fallout 76. E bota devastador nisso, né, cara? Porque depois dessa, acho que ninguém vai querer ter coragem de abrir o jogo. Eu não teria coragem de abrir o jogo. Eu também não, velho. O usuário diz que, abre aspas, Eu havia coberto o assunto dos hacks em alguns vídeos meus alguns dias atrás, falando sobre o quão ridículo essas coisas foram criadas. Foram NPCs humanos e Pridwin, o zeppelin. Eu fui então contatado pelo cara que hospeda o vídeo dos hacks. Ele me deu algumas informações e foi isso. Então, hoje de manhã, eu acordei com mensagem sobre esse outro cara, Erect Ben, e seu novo hack. Ele criou um hack de inventário de jogadores, permitindo que as pessoas que o usem, tratem basicamente outros jogadores como um container, uma loot box pra poder saquear. Um dos caras até avisou no meu Discord pra eu ficar longe do modo aventura do Fallout 76 pra não me arriscar. Pra descomplicar, eu fiz um vídeo explicando pra quem está interessado. E ele diz, né, alguns pontos importantes que, negociações não são necessárias, elas são adicionadas apenas para mostrar que a transferência ocorreu. Você pode fazer esse truque a pelo menos 200 metros de distância de um jogador e não precisa vê-lo para fazê-lo. E o Pipiboy é usado porque é tecnicamente um item. O que ele quis dizer aqui, galera, é que você não precisa interagir com outro jogador pra roubar ele. Não. Só de você estar a 200 metros dele. Você não precisa nem ver ele. Se você está a 200 metros dele, os caras vão lá e abrem o seu inventário e roubam tudo. Tipo, olha essas imagens. No vídeo aqui do Mantis, ele mostra que ele está aqui com o inventário dele aberto. A gente consegue até ver, né, que ele está com 150 de peso na bag dele, que ele está carregando coisas. e aí um usuário chamado Player está na frente dele. E aí, cara, ele vai mexendo no inventário e só vai vendo as coisas indo embora, indo embora, indo embora. O outro usuário que está na frente dele está roubando em tempo real todos os itens dele. Todos os itens. Tudo. O cara simplesmente abriu o rack, abriu o inventário do outro usuário e pegou todos os itens. Eu acho que em todos esses anos nessa indústria vital eu nunca vi uma coisa dessas, White. Eu nunca vi uma coisa dessas ao vivasso. Não. O impressionante é que você não precisa estar fazendo uma troca, abrir um trade com a pessoa. A pessoa não está te roubando na troca. Ela está te roubando sem você querer nada. Ou seja, se você estiver, tipo, extremamente longe e você entrou no seu radar de 200 metros alguém, você simplesmente abre, pega tudo, a pessoa vai abrir o inventário em algum momento, vai ver que os itens estão lá e aí um segundo depois não estão lá. Tipo, mano, o que aconteceu que bugou meu jogo? Aí o cara vai relogar e vai saber que ele foi roubado por um fantasma. Porque, tipo, você nem viu a pessoa. Então, assim, é um bagulho escroto, ridículo. Pensa você lá. Está jogando um RPG, né? Porque eu vou falar, é um RPG com grinding. Você tem que ficar jogando horas, horas, horas para conseguir o que você quer. Então você ficou lá 10, 15 horas para conseguir todos os seus set de armaduras lá. Porra, você está a pica, né, no jogo. Aí, do nada, passa um cara pelado do teu lado com um nome esquisito e te rouba tudo. E aí você fica com a cara de cu, assim, e você simplesmente abandona o jogo, né? Porque os hackers simplesmente dominaram o jogo e é isso. Não o suficiente você poder roubar todos os itens que você consegue dentro do jogo. Tu acredita lá que dá para roubar também os itens que você compra na loja atômica, que é a loja paga do jogo. Então se você, tipo, pagar dinheiro real para conseguir uma microtransação e ir lá na loja comprar uma espada, uma faca, não sei, qualquer coisa, eles podem roubar também? E aí? Meu amigo, é a passada de carteira mais genial que eu já vi na minha vida. É uma passada de carteira sniper. Você não precisa estar perto para passar a mão na carteira. E olha, isso daqui para mim é o mais impressionante. O cara não só rouba seus itens, ele rouba itens da loja atômica. Acabou, velho. O Matt falou, itens pagos com dinheiro real. Mano, isso daqui é inacreditável. Acabou o jogo, mano. Olha essas imagens. O cara está com uma faca, né? Ele está com... Da loja paga, né? Que é uma faca da loja paga. Isso daqui é uma skin exclusiva. Só dá para conseguir essa faca. Quem pagou? Olha lá, a faca desaparece da mão dele em tempo real. E olha, o player que está na frente dele com o hack, olha lá, sumiu do inventário dele. O player que está na frente dele com o hack. Pega a espada. Pegou a faquinha ali, ó. Pegou a faquinha. Mano, olha que escroto. E ainda tem gente que vem me falar. Pô, vocês ainda estão falando de Fallout? Pô, como é que não vai falar disso, velho? Ai, dava para falar dos problemas do Fallout em apenas três vídeos. Ah, dá sim. Olha isso! De três horas, né? Meu Deus, velho. Vocês estão de brincadeira comigo. Olha, o pior é o que o White falou, velho. Os caras passam dez, vinte horas para fazer um set e do nada passa um nego peladão ali a duzentos metros de distância. Você nem vê o nego e o nego te rouba. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Mano, isso daqui mostra o completo e total despreparo da Bethesda com o Fallout 76. Mano, foi um game que foi ruchado só para ganhar grana. Isso daqui é para você ver como... Velho, é bizarro. Em qualquer game online, o inventário do seu usuário é tratado de uma maneira única e especial. Não dá para você simplesmente abrir o inventário de outro jogador como se fosse um container, uma box. E no Fallout é tão precário o sistema de tudo. Todo o sistema do jogo é tão precário que os caras conseguem abrir a distância dessa maneira. É, estão falando que eles estão usando o mesmo sistema do single player, né? Eles não fizeram um sistema separado para o inventário, né? Aí ferrou tudo. É complicado, né? O que esperar de um jogo que os bugs do Fallout 4 é os mesmos que tem no 76, né? Não tem muito como defender. E eu fico impressionado com pessoas ainda que tentam jogar isso aqui, velho. Eu queria ter essa força de vontade de vocês, mano. Na boa. Se tem alguém vendo esse vídeo que joga Fallout 76 ainda, parabéns, velho. Porque, ó, você é guerreiro. Ou gosta de apoiar, né? Eu não sei. Mas é guerreiro, velho. O responsável pelo hack... Olha só. O responsável pelo hack que originalmente fez aquele caos alguns dias atrás que qualquer um podia spawnar qualquer coisa, spawnar os epelinhos, caralho. Ele foi no fórum unknownsheets.me e postou no dia 21 de dezembro. Eu achei algo muito divertido para lançar nos dias 24 e 25. Isso pode mudar a história de Fallout 76 para sempre. Acho que não posso fazê-lo externamente, mas por isso ele será uma fonte .dll. Depois, ele foi lá e falou... Já pensou em roubar o inventário inteiro de uma pessoa em menos de 2 segundos? Ah, isso vai chamar bastante a atenção. E aí... E aí, galera? Recentemente, o cara foi lá e literalmente postou ontem o link do hack para qualquer um ir lá e baixar o hack do Fallout 76, roubo de inventário. Ou seja, oficialmente, o cara não só criou o hack, como ele distribuiu gratuitamente na internet. Acabou. Palmas. Palmas. O cara... O cara foi lá e acabou com o Fallout, mano. Acabou. Porque, assim, uma coisa é você acabar com a progressão do jogo com o hack que faz você spawnar qualquer item. Né? Porque aí você está se sabotando. Está pegando para você, né? Está pegando para você. Eu estou virando e falando... Ah, eu vou spawnar todos os itens aqui. Beleza. Agora eu tenho tudo do jogo. Vou parar de jogar, porque eu já tenho tudo do jogo. Por que eu vou perder meu tempo aqui jogando Fallout 76? Não tem mais nada para fazer, né? Você está se sabotando. Agora, esse novo hack aqui que ele está distribuindo no Natal, olha só que genial. O cara está distribuindo pouquíssimos dias antes do Natal. Ou seja, todo mundo vai estar de férias. E aí o que acontece? A galera que está de férias vai ficar jogando videogames, né? E a galera que for jogar Fallout 76 vai ter isso aqui incrível, que é... Agora qualquer um pode ir lá e roubar o seu inventário ao vivo. Não, e os caras são espertos ainda, né? Fazer isso no Natal quando todo mundo do estúdio está de férias, né? Ou tu acha que a galera no Natal vai estar lá no estúdio arrumando o problema, mano? Mandando atualização para o jogo para consertar os hacks. Vai falar que a Bethesda está com um monte de desenvolvedor lá trabalhando nisso em tempo real. Os desenvolvedores estão tudo descansando, mano. Os desenvolvedores estão com a família. Natal. Se eles forem arrumar isso aqui só lá em janeiro, velho. Olha, isso aqui é preocupante. Isso aqui pode, definitivamente, a gente fala aqui zoando e tal, mas isso aqui definitivamente pode abandonar todo mundo que joga. Todo mundo que joga, eu falo, acho que pode sair fora do jogo agora, velho. Mas é a pessoa que... Mano, não faz sentido a pessoa que joga Fallout 76 continuar jogando depois disso, velho. Não faz sentido. Olha o que os caras estão fazendo. A pessoa que abrir Fallout 76 nos próximos dias está pedindo para apanhar, está pedindo para tomar na tarraqueta. Roubar todo o seu inventário, coisas pagas de microtransação. Meu amigo, eu nunca vi uma coisa dessas. Eu só sei que a situação inteira está super divertida. nos últimos dias, as notícias de Fallout 76 estão ficando cada vez piores. Eu estou sentindo aquele gostinho de Anthem. Lembra Anthem? Todo dia tinha uma notícia bizarra de Anthem. Era cada vez pior. Você pensa, mano, não é possível. Não tem como piorar. Essa notícia de Anthem não tem como piorar. Aí no dia seguinte piora. Aí no dia seguinte piora mais ainda. No outro dia... Mano, é isso que está sendo falado em 1986. Então assim, eu acho que é pouco, eu acho que tem que piorar ainda mais, está me entendendo? A Bethesda cagou no palco esse jogo, cagou na cabeça dos fãs. Tem otário ainda que defender isso daqui, então eu acho que é pouco. Eu só sei que, mano, no final, isso daqui é muito engraçado. Isso daqui é para aprender, para a Bethesda aprender a não lançar jogos incompletos. Eles que trabalhem mais no jogo, eles que façam um sistema de segurança, eles que trabalhem muito antes de lançar um jogo e querer cobrar pela gente não só 250 reais, como também mais 400 da assinatura paga do Fallout 1, né? Porque aí o que falta é vergonha na cara que eles não têm, né? Mas olha, eu estou realmente curioso para ver qual vai ser o desenrolar de fato dessa novela mexicana do Fallout 76 e eu estou intrigado, velho, estou intrigado. Isso daqui é absurdamente fora da realidade, fora da realidade. Eu quero muito saber o que vai acontecer nos próximos dias. E também quero saber o que é a sua opinião, né? Você que assistiu esse vídeo. O que você acha desse novo hack do Fallout 76? O que você acha da comunidade do Fallout 76? O que você espera? O que você quer que aconteça com o game nos próximos meses? Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações para não perder nada. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!